Se você procura um sabão rápido, potente e barato, você está no lugar certo. Para começar, nós vamos precisar aqui de uma barra de sabão. Estou utilizando este aqui, ó, da Minuano. É o sabão glicerinado. Este aqui é muito perfumadinho, tem um cheiro muito agradável. Eu particularmente gosto muito. E aí eu ralei ele, ele ficou desta forma aqui, como vocês estão vendo, ó. E a gente vai usar somente três ingredientes para fazer esse sabão, ó. Eu vou utilizar aqui 250ml desse detergente azul aqui, este P. Eu não vou medir no copo, medidor, porque 250ml é metade. Então eu vou fazer no olho aqui, ó. Deixei metade aqui. Se você não quiser usar detergente, cavalinho, eu quero fazer um sabão mais barato. Aí você pode substituir por água aqui, também dá certo, tá? Aqui eu estou no fogo, tá, gente? Mexendo aqui em fogo baixo. Quem quiser fazer em banho-maria pode fazer, mas tem que ter um pouco mais de paciência. E eu gosto muito de utilizar essa marca de sabão aqui, porque, por exemplo, esse azul, por exemplo, ele remove as sujeiras mais difíceis. Ele rende muito esse sabão aqui, gente. O detergente é a mesma coisa. Ele é eficiente na remoção de gorduras e sujeiras, tanto de louças como também de roupa. Ó, depois de mais ou menos oito minutos mexendo, ele já começa a ficar assim, ó. Ele derreteu grande parte dele. E agora, tá vendo como tá aqui? Eu levo lá pra mesa, tá? Pra ficar distante do fogo. Aqui já não tá mais no fogo. Aqui eu vou usar 100ml de álcool. Pode ser qualquer álcool, tá? Eu usei o 46, pode ser qualquer um. E aí você pode ir colocando aqui somente 100ml. Você vai ver o quanto vai ficar bom. E esse sabão funciona, gente, como um excelente desinfetante pras roupas por causa do detergente que desengordura e por causa do aroma, do perfumezinho que eu amo, do sabão. Recupero o branco de uniformes. Eu tô amando usar esse sabão aqui pra lavar louça. Aquelas louças que no dia a dia que você quer lavar rapidinho, é muito bom. Deixa sempre uma barra na pia. Se você quiser fazer sabão líquido ou detergente com esse sabão aqui, também dá super certo com essa multiplicação. Depois de colocar nas forminhas, como vocês viram, passa aí mais ou menos umas 4, 6 horas. Ele endurece muito rápido. Eu passei a faca aqui ao redor, ó, como vocês estão vendo. E aí é só desinformar. Ele é maravilhoso. Ele tem resultado rápido, resultado eficiente. E aí ele ficou dessa forma aqui, ó. Ficou bem duro. Como eu falei pra vocês, você pode fazer um detergente com ele. Você pode fazer um sabão líquido com ele. Você pode usar ele na pia da cozinha. Você pode lavar roupa com ele. Na roupa ele remove mante. Deixa suas roupas bem limpas, bem perfumadas. Eu adoro usar ele nas minhas roupas aqui. Roupas brancas, toalhas. Gente, funciona muito, tá bom? Vale lembrar pra vocês, gente, que essa receita aqui, eu me inspirei em um vídeo que eu assisti da Elisângela Evaristo, tá? Eu vi um vídeo dela. Eu acabei me inspirando e fazendo um vídeo. Vou deixar aqui embaixo na descrição o canal pra você ver. Olha, gente, como ele fica duro e bonito. Maravilhoso. Então, você acaba fazendo aí um sabão bem econômico, um sabão potente. E você vai ter aí um ótimo resultado, uma excelente economia. Vou fazer um teste rapidinho aqui na pia, bem rápido, pra vocês verem, ó. Dá pra lavar uma lucinha. Vocês veem o quanto ele espuma. Olha só, bem bonito mesmo. E se você gostou, acompanha o nosso Instagram. Procura lá, canal Vida de Casados. Vocês terão muito conteúdo fácil, rápido, prático, que pode, de alguma forma, te ajudar e te favorecer, tá bom? Muito obrigada. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.